olá pessoal seja muito bem vindo ao nosso canal mais que curioso bom hoje estou aqui para mostrar para vocês como é fácil consertar um carregador ou uma fonte pois é pessoal é o mesmo jeito para todos bom essa fonte aqui ela é de 12 volts vamos consertar ela né ela de 12 volts 500 miliamperes vamos consertar ela bem antiga então vamos resolver o problema dela já sei o que é mas eu vou passar para vocês como vocês devem fazer vocês podem consertar na sua casa sem problema nenhum não é acha que você não pode fazer nada bom não precisa de estudo essa questão aqui então vocês precisam apenas entender o passo a passo vamos lá então para você abrir essa fonte outras fontes algumas vai vir com parafuso você vai ter a chave tem que ter a chave para do para abrir e é igual essa praticamente ela é a pressão então pressão vai ter alguns defeitos vai tirar algum defeito dela foi na pressão aqui foi muito difícil de tirar né ela bem antiga então tinha conseguimos abrir ela então vamos ver agora como você vai fazer aí primeiramente você precisa ter um ferro de solda tá bom pessoal na internet é barato você comprar um outro kit de solda vem com vem com tudo isso aqui ó vem com isso né que é a base para passar vem com o ferro de solda e vem aí com o rolo de arame para você soldar e vai e vem com várias dos itens aí muito barato na internet você pode ter e comprar não pode faltar na sua casa para você fazer esses reparos se você for consertar eles vão cobrar muito caro aí para resolver pequenos reparos você pode fazer então vamos lá é simples você precisa aí abrir né como eu já abri aqui vamos lá mostrar para vocês vamos identificar o problema como ela é mais antiga ela é pesada bom olha já viu o problema eu quero que vocês entendam você precisa ver os outros componentes existe aqui um capacitor olha aí ó está inchado estufado repare bem pessoal aí ó a cabecinha dele aqui ó tá estufada então não pode acontecer isso ele não tem força por isso que tava com problema então você vai trocar esse capacitor nilton não tem um capacitor você tem uma uma parte aí uma é televisão velha o aparelho velho jogado aí pegue ele vê se tem essa essa quantidade aqui esse esse é capacitor tá bom então a ele é de mil microfarad por 25 volts tá vendo ali pessoal é muito simples identificar tem que ser igual não pode ser igual não pode ser mais pode dar problema não tem que ser igual a lá mil microfarad por 25 volts identificou isso aqui ver a polaridade onde tá no lado o outro viver direitinho como coloca e vamos retirar esse e trocar e agora nilton eu não tenho ele vamos procurar lá como eu disse para você tem aqui uma placa velha né que eu sempre guardo sempre guarde placa de televisão velha na sua casa pode servir e salvar você nesses momentos então você eu já achei uma aqui ó tá vendo aqui aí ó mil microfarad tá vendo aí por 25 volts pronto já achei tá boazinho não tá estufada e você pode trocar na sua casa não tem problema nenhum né não precisa ligar na energia agora fica tranquilo vamos ensinar você o passo a passo como você fazer isso então aí ó vamos fazer agora o que como eu identifico o meu tiro nilton com certeza vou ensinar para vocês ó marcou aqui vem com a canetinha ó você já sabe onde que é eu já marquei aqui para mim não perder no vídeo aqui você coloca uma canetinha em cima aqui ó borra em cima você vai saber onde você vai colocar o ferro quente e vai tirar ele entendeu vamos lá vou ensinar o passo a passo para vocês aí né quero desde já pedir a sua colaboração curte esse vídeo né comente aí se você acha se você consegue fazer e vamos lá se você quiser se escrever fique à vontade também para me ajudar tudo bem então vamos lá vem comigo vou ensinar você aí já coloquei o ferro para esquentar e vou colocar vou voltar para você como você vai tirar essa peça é um capacitozinho que está estufado eu apenas vou trocar vamos lá vem comigo e aí pessoal voltamos então para saber se o ferro está quente pessoal é só encostar a ponta aqui ó ele vai cortar aí o o o aí ó ele vai mostrar que tá bom assim ó você vai encostar pronto tá quentaço aí vamos então agora retirar peça ao vivo vem com a gente você vai apenas encostar em cima apoiar em cima ele vai é começar a ficar é fraco aí solta e vai começar a soltar automaticamente mas você precisa ter uma outra ferramenta para empurrar o trabalho 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 ó ó você precisa ter algo para empurrar ele para baixo entendeu pessoal sempre deixa eu voltar o vídeo aqui pronto vendo aí colocou em cima e coloca uma outra peça para empurrar para baixo tá vendo aí e pronto vai aguardando que ele vai desmanchar e vai sair né faça sempre esse movimento aqui e vamos lá e vai derreter a solda e no começo é duro um pouquinho que ele está ainda esquentando a placa ele vai sair e aí pessoal ó ó e lá que você vai colocar e vai derreter na hora alguns ferros são assim mesmo e aí e aí tá derramando já já tá abrindo voltamos já já e aí pessoal voltamos aqui para mostrar para vocês que já tirei aqui a peça vou fazer a substituição agora por essa aqui vocês podem ver né esse lado aqui nossa tem que acompanhar sempre o lado o lado negativo e o positivo deu negativo é o zero e o positivo então vamos aí colocar nessa posição né onde foi tirado sempre marca como você tirou a bom pessoal ao galinho cantando aí então vamos lá vamos para o vídeo aí ó aqui é vamos ver aqui a especificação tá vendo aí vamos lá vamos lá aqui ó tá vendo aí pessoal tem que ser igual ó mil microfarad por 25 volts e essa é compatível vamos trocar por essa aqui tá toda inchada olha aí ó olha como é que tá olha a parte dela inchada aqui tá vendo então vamos trocá-la aí tá vendo a diferença de uma boa para uma ruim tá vendo então vamos lá voltamos já já com a solda bom pessoal já acabei de soldar aqui então você vai perguntar como que você fez newton bom gente eu só coloquei da forma que tava o outro não é é só começar a falar e o galinho vem comigo então você viu como é que você tirou o outro não é você vai encaixar ele da mesma forma vai tá um buraquinho aqui você encaixa os dois aqui quando tiver com cabo saindo aqui ó se tiver alguma destruição você começa a colocar a solda entendeu você começa a colocar a solda é o ferro de solda aqui ó que ele vai abrindo buraco aí você vai empurrando ele ó quando tiver muito fechado alguma essas soldas são grossas antigas então agora você coloca vai empurrando ele normal empurrou ele ele vai pegando a solda vai firmando vai encostando o ferro de a solda vai empurrando pronto até ele ficar firme aí se você se achou que tiver ainda mole você coloca aí solda em cima e solda definitivamente então tá pronto vamos fazer o teste voltamos já já bom então pessoal colocamos aí aí o capacitor né fizemos uma ligação e por incrível que pareça não funcionou não funcionou newton está certo isso claro que sim o problema é que é ele o defeito visível foi o capacitor que trocamos né trocamos ele mas o problema não era só nele que queimou essa fonte ela está queimada completa ou seja ela está esquentando aqui ó tá vendo aqui ela está esquentando essa fonte aqui ó então quando ela está esquece ligou colocou os aparentes visíveis resolveu então com certeza o problema é nela toda então já está danificada totalmente aqui nesse elo aqui onde tem a bobina tá vendo se esquentar pode jogar fora não tem mais jeito bobina esquentou muito você reparou aí os defeitos e não funcionou é pode descartar mesmo então tá dado o recado se não esquentou com certeza vai conseguir reutilizar ela normalmente se você gostou do vídeo do vídeo aí deixa seu joinha inscreva nosso canal um grande abraço e valeu Estimulado Música 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 Legenda Adriana Zanotto